Oi pessoal, bom dia, bom dia, um abraço. Agora é sete horas da manhã, eu tô conseguindo levantar agora, mandei até as duas, as duas e alguma coisa, nossa, eu parei, eu parei aqui antes dos postos pelando aqui na Regis, eu não sei exato o caminho, eu parei aqui, tem uma borracharia, um negócio aqui. Meu Deus, esses remédios que a gente toma, tem que cuidar da saúde e tal, eu vou cuidar muito bem da minha saúde até agora em diante, né, porque sem saúde eu vou aonde sem saúde, mas olha gente, remédio forte aí, acaba com a gente, aí eu passei já aqui variando do sono, passei variando, meu Deus, se tiver bastante caminhão ali, vou parar ele mesmo. E teve horas que eu achei que eu já tinha passado daqui, entendeu? Ai, ai, nossa, eu... Obrigada pelas horas de sono, dá mais um dia produtivo, feliz. Fome, mas eu acho que eu só vou tomar café agora lá no posto, tem que abastecer, tomar um banho, né? Esqueci de comprar ali pras minhas coisas um aparelho de barbear. Eu mesma, sou uma pessoa muito medrosa, não tenho coragem... não tenho coragem... de me depilar. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que eu não tenho coragem de me depilar? Todo dia no chuveiro, ó, tchic, 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 tchic... Ah, vai aonde? Tô com um G2 ali que tá pior que a minha cara, assim, ó, mais amassado que a minha cara. Ai, Jesus, meu Deus. Olha, nada como dormir um pouquinho, né, nem que seja um pouco. As horas de sono é o que faz diferença na nossa vida, no nosso humor, na nossa aparência. Nossa, daqui a pouco eu acordo, assim, ó. Daqui a pouco eu acordo, legalzão, né? Aí sim começa o dia, né? Sete horas e sete minutos da manhã, meus amigos. A rodovia Regis Bittencourt ainda é o palco. Daqui a pouco mais... O tiripa aí pra nós encher os tancãs, tomar o banhão, né? Vai ser só... Só alegria aí, se Deus quiser. É mais um dia que a gente tá começando aí, senhor. Porra, tudo certinho, que dê tudo certo pra todo mundo. Nossa, gente, minha voz tá cada dia mais rouca. Cada dia eu tô com a voz mais rouca. Tá fácil de... Ó, se sentinha... Se sentinha, moço, por hora. Ai, 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 preguiça, vai embora. Não quero mais você, preguiça. Me deixe trabalhar em paz, sai da minha vida. Tum, tchum, 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 tchum Vamos ver o que que tá rolando na rádio Mas que rádio, mas que rádio que tu escuta Sim, tá pegando muita coisa Muito chuvisco Ah, vai aonde? Não, 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 não Deixa desligado, deixa desligado, caramba É isso aí, meus amigos Bom dia, um abraço muito apertado do tamanho do Rio Grande Nossa, o Rio Grande é grande, tá bom? Mas abençoe cada um aí, obrigado da companhia Do Via Regis aí Daqui a pouquinho ficando pra trás Só motivo do agradecimento, a Peixis Maior Consegui sair do São Paulo antes, saí da Morroquinha Tive um estresse sozinha com o rastreamento Me bloqueou na estrada, mas tudo certo Parei de dormir, não me bloquearam Filé do boi Pose, galera Bom dia, bom sábado Música E aí E aí E aí E aí And weondreat E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL